A cadeira toda retorcida mostra o impacto do carro sobre a mulher de 21 anos e do filho de 3. O veículo ficou com a frente destruída. Na parede da casa, no setor Eldorado Oeste, também ficou a marca de onde ele bateu e por pouco não pressou a criança. Tudo isso aconteceu durante uma festa de aniversário de um vizinho que convidou a família para comemorar os 40 anos. Ele teria entrado no carro, que logo depois saiu desgovernado. O menino continua internado porque teve uma perfuração no pulmão. O pai, que prefere não se identificar, conta detalhes de como tudo aconteceu. Estava tudo tranquilo, todo mundo brincando, rindo. Até o rapaz mesmo estava brincando, abraçando a meia-dele, falando que ama. Até que ele falou ainda que estava muito feliz pelo aniversário de 40 anos dele, mas de repente ele transtornou do nada. Entrou no carro, começou a acelerar, a esposa dele ainda perguntou o que foi que você está acelerando esse carro. Aí ele falou assim, era para guardar. Entrou desgovernado para dentro da garagem, pegou primeiro a esposa dele, depois foi e pegou meu filho, minha esposa na cadeira e a nora dele. E ali o momento, a esposa que foi a que recebeu, a esposa dele, que recebeu o maior impacto, né? Inicialmente ficou parecendo que ele teria jogado o carro em cima dela. Sim, senhor. Foi. Aí foi o primeiro impacto, foi nela, né? Depois que pegou ela, que ele foi entrando com o carro para pegar o resto. A gente tem as imagens aí, inclusive, do buraco na parede, né? Ali no local, como é que o seu filho ficou? Ele ficou prensado entre o carro e a parede? Sim, ficou prensado ele no carro e a parede, até que nós mesmos, todo mundo da festa, afastou o carro, empurrando para desprensar eles, para tirar ele. E daí a sua esposa foi levada ao hospital, seu filho também. O que os médicos disseram? Meu filho chegou no hospital gravíssimo, né? Com o pulmão dele deu perfuração e teve que drenar, porque o pulmão dele falou que se chegasse mais uma hora atrasado, ele poderia morrer. Hoje, felizmente, ele está evoluindo bem. Sim. Sim, está na UTI, mas está em regular, está tranquilo. Agora, graças a Deus, Deus está pôndo a mão lá e está ficando tudo bem, graças a Deus.